Fala galera do canal Inspiradrona, aqui é o Marco Icelius, tudo jóia? Pessoal, videozinho rápido aqui hoje, tá? Hoje é dia 5 de janeiro, domingo, tá? Nós vamos fazer a instalação do DJI Fly, tá? Que é pro DJI Mavic Mini, tá certo? E o que que acontece? Nós estamos com uma versão antiga aqui E nós vamos fazer a instalação da última versão disponibilizada pela DJI Pra verificar se, de fato, o problema é solucionado Que problema é esse, galera? Vocês que acompanham aqui o canal Inspiradrona sabem que a aplicação DJI Fly Não está executando nos smartphones da Samsung Galaxy S10 Plus Isso se deve porque quem fez a atualização do Android para a última versão do Android 10 Não está conseguindo executar a aplicação Além disso, existe também um possível conflito com o processador Exynos, tá certo? Então, o que que acontece, galera? A DJI está trabalhando ainda para solucionar este problema, tá certo? Acredito que com esta nova versão que eles lançaram Não venha corrigir Por que que eu estou falando isso? Galera, vamos dar uma olhadinha aqui, ó Tá vendo? Essa aqui é a versão, é a última versão que eles disponibilizaram Tá certo? Ó, disponibilizaram aqui no dia 31 de dezembro de 2009, tá? Estão dizendo aqui, a respeito dessa nova versão Não fala nada aqui sobre a correção do problema com o Samsung S10 Plus, tá bom? Então, esse vídeo vai ajudar a evidenciar de que realmente o problema ainda não foi corrigido, tá certo? O que que nós vamos fazer aqui, ó? Primeiro, nós vamos ver como é que está a versão anterior, tá? A versão anterior, a gente clica aqui no DJI Fly e ele não executa Vocês viram que a aplicação foi finalizada, vamos tentar de novo aqui, tá? E ele já está com uma mensagem aqui dizendo que o aplicativo apresenta falhas, tá bom? Eu vou fechar aqui, eu vou tentar mais uma vez aqui de novo, tá? E realmente o problema persiste, tá bom? Algumas pessoas já deram algumas dicas Ah, habilite o modo desenvolvedor E depois vai lá na parte de depuração USB e habilite Isso já foi feito aqui no meu telefone, tá? Vocês estão vendo aqui que a depuração USB já estava habilitada, tá bom? E mesmo assim o aplicativo não funciona Então o que que nós vamos fazer aqui, galera? É só pra evidenciar que a correção ainda não foi solucionada, tá? Nós vamos desinstalar o aplicativo, tá bom? Eu vou desinstalar o aplicativo anterior, tá bom? DJI Fly desinstalado E nós vamos agora lá na Play Store e vamos instalar a última versão do DJI Fly, tá galera? Lembrando aqui, como eu já falei anteriormente, essa versão não vai funcionar, tá bom? Deixa eu pesquisar aqui, ó DJI Fly, tá certo? Eu vou instalar aqui, mas vocês vão observar que a correção ainda não foi solucionada, tá bom? Ele está instalando aqui, tá? Eu vou adiantar esse vídeo pra que não fique uma coisa assim muito longa E quando estiver finalizando eu volto aqui pra mostrar o que que acontece com a última versão do DJI Fly Pronto, a aplicação acabou de ser instalada, tá? Vamos fazer um teste aqui abrindo, tá bom? Vocês podem ver que a mesma coisa aconteceu com a versão anterior, tá bom, galera? Pessoal, me desculpem o áudio externo, tá? Porque agora eu não estou no meu estúdio Mas a informação aqui é mais pra ser passada, tá bom? Olha só, a gente executa aqui e o mesmo erro da versão anterior Acontece nessa última versão aqui, tá? Lembrando aqui, ó Deixa eu voltar aqui Que a gente está com a última versão do DJI Fly Ó, a versão, a última versão que nós estamos agora É a versão 1.0.4 É lançada dia 31 de dezembro de 2019, tá? E ela permanece ainda sem a correção para o Samsung Galaxy S10 Plus Tá certo, galera? Então, o que que acontece, galera? Eu andei pesquisando ainda nos fóruns, tá bom? A gente está aqui agora no momento no fórum da DJI E a gente está observando aqui que as pessoas São muitas pessoas reclamando do mesmo problema Vocês podem ver aqui que tem 181 comentários Todos eles reclamando do mesmo problema, tá certo? E até agora a DJI não lançou nenhuma forma de correção, tá? Se você der uma pesquisada mais a fundo, tá? É que agora eu não consigo encontrar esse post Mas parece, rumores estão dizendo que Na segunda semana de janeiro Possivelmente a DJI deve lançar alguma corretiva para este caso Mas nada ainda confirmado, tá? Se tiver alguma atualização ou alguma novidade Eu vou estar trazendo aqui para vocês E reportando aqui nos canais do Inspiradrone, tá bom? Por enquanto, não tem nenhum relato aqui De que alguém tenha conseguido sucesso Só está conseguindo executar a aplicação No smartphone Samsung Galaxy S10 Plus Aqueles que não fizeram ainda a atualização do Android E aqueles que não possuem o processador no telefone Que é o Exynos, tá? Se você tiver o Galaxy S10 Plus E não tiver nenhuma dessas duas características Não tiver atualizado o Android para a última versão E não tiver o processador Exynos Por exemplo, se tiver um Snapdragon, por exemplo Você consegue executar Tanto é que algumas pessoas aqui falam Que conseguiu instalar Se você der uma olhadinha aqui no fórum Eu vou até deixar o link aqui Depois na descrição do vídeo Desse fórum aqui que a gente está vendo agora, tá? Que são os relatos das pessoas que estão dizendo Que não conseguem executar a aplicação, tá bom? Vou deixar aqui para que vocês possam olhar Mas o fato é que a DJI ainda não conseguiu corrigir este problema Tá bom, galera? Então a gente vai ficar aqui no aguardo, tá? Se tiver mais alguma novidade Eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá bom? E vamos torcer para que isso seja corrigido O mais rápido possível, tá bom, galera? E olha só, vamos fazer o seguinte Isso aqui é um canal colaborativo, tá bom? Se vocês tiverem alguma novidade Alguma informação que possa estar ajudando os nossos amigos Deixe aqui no comentário o seu relato Que isso vai estar ajudando aqui Não só a mim Mas também outras pessoas que estão nessa mesma situação, tá bom, galera? Então nós vamos ficando por aqui Lembrando que assim que nós tivermos novas informações A respeito da correção deste problema Nós vamos estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Então é só ficar ligado Que nós vamos estar atualizando aqui Logo, logo que tiver uma novidade, tá bom, galera? Logo, logo que tiver uma novidade, tá bom, galera? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto